Se quiser provar o amor que eu quero lhe dar É deixar de ser bovinha, vou sozinha Você não vai ficar Nós sabemos que é bobagem, briguinha assim Você triste ou zangada não me agrada Você longe de mim Esqueça o que aconteceu Encoste seu rosto no meu Sim, pois eu amo Mas não posso me perder Porque só mais dor Podemos ter um amor lindo assim E se hoje tem ciúmes É sinal que gosta só de mim 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 Esqueça o que aconteceu Eu encoste seu rosto no meu Sim, pois eu amo É sinal que gosta só de mim 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 e ela pega